Para Alexandre Barbalho, a cultura e a política são as engrenagens necessárias para uma comunicação em movimento. Doutor em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia e atual professor da Universidade Estadual do Ceará, Barbalho atua em temas como política cultural, Estado, mídia, minorias e juventude. Por uma comunicação que incorpore e respeite as disputas simbólicas que ocorrem na sociedade, o Narrativas em Movimento recebe Alexandre Barbalho no Colóquio de Comunicação e Cultura. Participe! Legenda Adriana Zanotto